Música Não há desafio, meninos e meninas Não há desafio, meninas e meninos Perigo há em cada esquina 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 Proteja, oh Deus Ninguém me pede Proteja, oh Deus Me fortalece Perigo há em cada esquina Perigo há em cada esquina Que nada te aborreça Que ao mundo inteiro apareça Veja o mundo que ovemos a pé no mundo Deixa Deus seguir nos planos Deixa Deus seguir nos planos Meninos e meninas A perigo há em cada esquina A perigo nas esquinas Meninos e meninas A perigo nas esquinas Perigo ou arma que é destina Perigo ou arma que é destina